olá meus amigos e amigas aí do canal do tapinho vamos aí aos palpites do dia 29 de fevereiro de 2024 amanhã que é dia do camelo dia do urso e também o dia da vaca então coloquei a 1290 e do ursão coloquei camelo não que já deu camelo mas tem a 129 aí para quem quiser julgar é isso não sei não é 129 o camelo é uma boa eu vou passar aí a 1829 beleza tá aí algumas duplas camelo e osso camelo e vaca e urso e vaca amanhã as dezenas dominante 29 92 22 99 do dia camelo urso tigre cabra e vaca tá aí três milhares de dezenas e também gostei de grupo e nos grupo camelo urso vaca touro águia e elefante e agora na coruja vamos lá 1829 aí do camelo 1290 do urso 0998 da vaca 4128 do carneiro e 0 375 do pavão sempre bom julgar valendo duque de dezenas para salvar beleza forte abraço a todos aí e boa sorte e aí